Música Oh, dois, povo, que eu sei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Oh, dois, povo, que eu sei Mais outra vez, apresenta meu baianá Oh, dois, povo, que eu sei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baiana, baiana 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 Baiana, baiana, baiana Na sua fé Baiana, Baiana Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez apresento ao meu Baiana Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez apresento ao meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa paioca da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa paioca da Maria Boa noite, sou uma大ima Canção da minha irmã Boa noite, sou my style maja Boa noite, vida Coitado com muita alegria Claro que eu acho que está sucedando